Este é o Tandel TD98, um dos projetores com melhor custo-benefício que eu já testei até hoje. Ele possui 12 mil lumens, que é o maior brilho que eu já vi até hoje em projetores nessa faixa de preço. Pra vocês terem ideia, nesse vídeo eu vou usar ele numa tela de projeção de 100 polegadas de alto contraste, que a maioria dos projetores eu nem testo nessa tela, porque a imagem fica bem fraquinha, pois é uma tela recomendada para projetores um pouco mais tops, acima de 2 mil once lumens, e com esse projetor ela funcionou muito bem. Eu consegui assistir conteúdos com todas as luzes da minha sala ligada, mas com certeza, como em qualquer outro projetor, quanto menos luzes estiverem entrando no ambiente, melhor vai ficar a sua imagem projetada. Deem uma olhada aí pra vocês verem nesse teste que eu fiz. Possui resolução Full HD 1080p nativo e consegue projetar até 300 polegadas. Possui foco eletrônico automático, então quando você muda o projetor de lugar, por exemplo, ele já faz a focagem sozinho. Tem ajuste de zoom que vai de 55% a 100%, dessa forma fica mais fácil você ajustar a imagem no espaço que você tem disponível pra projeção. Possui também regulagem de case tone de 4 pontos, que você consegue dar um ajuste um pouco mais fino. Se o projetor tiver um pouquinho de lado, com a imagem distorcida, dá pra corrigir tudo através do case tone e dá pra deixar a imagem exatamente do jeito que você quer. Além disso, ele também possui um som bem alto e de boa qualidade. Eu já testei outros projetores muito bons também, como os projetores da 4Movie ou da WebMax, por exemplo, que tem todos esses recursos, só que eles são bem mais caros. Além disso, o Tandel TD98 possui uma qualidade bem acima dos projetores Full HD de entrada, por isso é que eu digo que ele tem um excelente custo-benefício. Então, se você está buscando um projetor de qualidade e está querendo pagar o menor preço possível, talvez esse projetor possa te atender muito bem. E o legal é que atualmente ele está com estoque disponível no Brasil, sem taxas, mas são poucas peças com estoque nacional. Se você se interessar, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, juntamente com o cupom de desconto especial. E aproveitem que ele está com preço promocional e está sem taxa, então está valendo super a pena. E não deixe de participar do nosso canal de ofertas no Telegram, que eu sempre posto as melhores ofertas de TV Box, sticks, projetores e produtos de tecnologia. E esse ano eu vou cobrir a promoção 11 do 11, que é a maior promoção da China, e vou disponibilizar as melhores ofertas e cupons exclusivos. Então, não perca tempo e já se inscreva lá no nosso canal do Telegram, para não perder as melhores ofertas do 11 do 11. Então, bora lá conhecer um pouco mais do Tandel TD98. E olhem só o tamanho dessa caixa, que eu estou cabendo o enquadramento aqui da câmera. Dentro da caixa nós temos o projetor, controle remoto, cabo HDMI e o cabo de energia. E esse projetor realmente é muito bonito, ele tem um tecido aqui na parte de cima, que deixa ele bem charmoso. Tem também os botões de navegação na parte superior. Na parte da frente ele tem esses detalhes, que deixa o projetor bem charmoso. Tem também esses sensores, para fazer o foco de forma automática, e funciona muito bem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem também a proteção da lente. E o legal, que é uma lente totalmente selada. Então, você não vai ter problema de entrar poeira na lente. Muitos projetores mais baratos não têm essa lente selada. Então, com o tempo vai entrando poeira e vai prejudicando a projeção. Com esse projetor você não vai ter esse tipo de problema. E segundo a Tandel, a lâmpada dele dura até 50 mil horas, o que é bastante coisa. Nas laterais ele tem essas furações, para ajudar na ventilação. Tanto desse lado, quanto desse outro lado também. Além da entrada para o cabo de energia, que é uma entrada padrão. Caso você perca o cabo, é fácil de você encontrar. Na parte de trás nós temos um cooler enorme, que ajuda demais na refrigeração do aparelho. E aqui nós temos a saída do alto-falante, que é um alto-falante de 15 watts. Que é bem potente e tem uma boa qualidade. E ele possui várias conexões. Tem saída auxiliar, para você ligar em uma caixa de som externa ou em um fone de ouvido. Tem entrada AV, para você ligar um equipamento mais antigo. Tem duas portas USB, duas portas HDMI e entrada para cabo de rede. Além do sensor IR, para o controle remoto. Que tem um na parte de trás e outro lá na parte da frente. E na parte de baixo nós temos outra entrada de ventilação. Tem essa pecinha aqui, que você pode utilizar para deixar o projetor um pouco mais inclinado. Mostrando aqui para vocês. E tem também os quatro pés de apoio. Se caso você quiser fixar ele em algum suporte de teto. Por exemplo, você pode tirar essas borrachinhas. Que ele vai ter o local aqui, para você parafusar o suporte. E eu gostei bastante do controle remoto dele. Eu achei um controle remoto muito bonito. Ele é fininho. Bem parecido com os controles dos projetores da 4Movie. E ele tem um bom funcionamento também. Tanto através do infravermelho, que tem uma boa recepção. E ele funciona também através do Bluetooth. Você não precisa ficar apontando para o projetor, para ele funcionar. E essa versão que eu estou testando, vem com Android 9. Tem 1GB de memória RAM e 8GB de armazenamento interno. E como eu disse anteriormente, ela possui um brilho de 12.000 lumens. Com potência de 250 watts. Que é um nível de brilho bem forte, comparado com outros projetores nessa faixa de preço. Possui resolução nativa Full HD 1080p até 60 Hz. Com contraste de 20.000 para 1. E possui uma qualidade de imagem realmente muito boa. Tem Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band. E o espelhamento de tela funciona super bem. Principalmente se você fizer através do Wi-Fi 5 GHz. Ele conta com o aplicativo Miracast. Para você fazer o espelhamento de tela em aparelhos Android. E conta também com esse outro aplicativo. Para você fazer espelhamento em aparelhos da Apple com iOS. Possui foco eletrônico automático. Que funciona muito bem. Basta você mudar o projetor de lugar, por exemplo. Que ele já faz a focagem sozinho. Que com certeza é muito melhor do que ficar regulando o foco manualmente. Possui outros dois recursos que eu também acho essencial. Que é o zoom. Que vai de 55% até 100%. Isso ajuda muito. Porque dependendo da distância que você colocar o projetor da área de projeção. Ele vai estourar a sua área de projeção. E você consegue fazer essa correção através do zoom. E o outro recurso é o case tone. Que você consegue fazer um ajuste um pouco mais fino. Porque é muito difícil você colocar o projetor. Ele ficar exatamente na posição correta. Sempre ele vai ficar um pouquinho inclinado para um lado ou para o outro. E você consegue corrigir isso através do case tone. E deixar a imagem do jeito que você quiser. Ele suporta projeção frontal. Frontal de teto. Projeção traseira. E traseira de teto. O som dele tem 15 watts de potência. Tem uma boa altura e qualidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ficar mais ou menos um metro e meio do projetor. Vou colocar um áudio para tocar. Para vocês verem a qualidade. Você pode usar ele diretamente com o Android nativo. Que é uma versão de Android modificada para projetores. E já vem com alguns aplicativos. Como o YouTube, Disney Plus, HBO Max, Netflix, entre outros. E dá para baixar outros aplicativos através da loja dele. Ele também possui um gerenciador de arquivos. Que te permite conectar, por exemplo, um pendrive ou HD externo. E reproduzir arquivos de vídeo, foto, músicas. E até ler arquivos de texto. Mas se você possuir um aparelho de TV Box ou Stick 100% certificado. Eu recomendo você ligar ele na porta HDMI do projetor. Que você vai ter ainda mais recursos. No meu caso, eu liguei o novo Fire TV Stick 4K. E ficou muito bom. E o legal é que ele consegue reconhecer os conteúdos em 4K. Assim, as imagens projetadas ficam com ainda mais qualidade. Mesmo o projetor sendo Full HD. E olhem só a qualidade dessa imagem. Eu estou reproduzindo através do aplicativo do YouTube. No Fire TV Stick 4K. E aí, vale ou não vale a pena comprar o Tandell TD98? Vai depender muito daquilo que você está buscando. Na minha opinião, esse projetor está num nível intermediário. Ele tem uma boa qualidade e potência. E está bem acima da qualidade dos projetores Full HD de entrada. Ele fica um pouco abaixo dos projetores mais tops. Como os projetores da 4Movie ou Emax, por exemplo. Só que ele custa muito mais barato também. Então, se você está buscando um projetor com ótima qualidade. E não quer pagar o preço de um projetor da 4Movie ou Emax. Esse projetor pode ser ideal para você. Pois ele oferece um excelente custo-benefício. Se você se interessar pelo Tandell TD98, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo. Lembrando que ele está com preço promocional e tem cupom de desconto também. Sem falar que ele está com estoque disponível no Brasil. A entrega vai ser mais rápida e você não corre o risco de ser taxado. E eu queria te convidar também para participar do nosso canal de ofertas no Telegram. Pois lá eu posto muitas ofertas de projetores, TV Box, sticks e produtos de tecnologia. Além de vários cupons de desconto exclusivos. E aproveitem que ele entrou em promoção no 11 de 11. Que é a maior promoção da China. Então, está valendo super a pena. Essa é a melhor época do ano para comprar esse tipo de produto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.